Estou muito confiante, desde o dia 7 vi muita dedicação, muito empenho, um time intenso, um time jovem, um time que a gente está sentindo brilho nos olhos, com vontade de crescer profissionalmente, de vencer. Então a gente espera, com o apoio da torcida, fazer um grande jogo amanhã contra o Boa, conto com a colaboração de todos. Bora para o jogo, torcedor cruzeirense!